Investimento na educação básica e no ensino superior cresce 500% em 11 anos e veja também mais 453 municípios vão receber 17 milhões de reais cada para investir em assistência farmacêutica e ainda nesta edição do NBR notícias 280 centros de parto normal serão criados até 2014 estudantes selecionados pelo ciência sem fronteiras recebem orientações sobre o programa quase 22 mil e 500 estudantes já estão no exterior pelo ciência sem fronteiras A segunda reportagem especial sobre a fiscalização do Ibama na região amazônica Hoje você vai acompanhar os fiscais em ação na floresta O NBR notícias começa agora Olá, boa noite Os alunos selecionados pelo ciência sem fronteiras que vão estudar já a partir de setembro deste ano fora do Brasil se reuniram hoje para tirar dúvidas O programa já levou ao exterior quase 23 mil alunos e a meta é financiar até 2015 101 mil bolsas de estudo A reportagem é de Paulo La Sálvia São estudantes que conseguiram as vagas para estudar no exterior ainda este ano Todos estão fazendo universidade no Brasil e vão complementar os estudos fora do país O período será de no mínimo um ano e no máximo 18 meses Mas antes de ir, passaram por treinamento para tirar dúvidas sobre o programa Gustavo vai dar continuidade ao curso de engenharia de produção na Austrália Lá ele acredita que vai ter uma experiência diferente Minha maior expectativa na Austrália, em Canberra, vai ser justamente os estágios que eles têm a oferecer lá De trabalhar no chão da fábrica mesmo, com engenheiros de produção Como engenheiros de produção Que em Brasília eu não tenho muito essa oportunidade Por que não ser um polo industrial muito grande? Até maio deste ano, o programa Ciências Sem Fronteiras concedeu 43 mil bolsas de graduação, mestrado e doutorado em 37 países Já estão no exterior estudando quase 22.500 alunos Cada modalidade, região e país tem diferentes valores financiados Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é em média de 870 euros O aluno ainda conta com outros auxílios, como material didático, instalação, seguro de saúde e uma passagem de ida O programa Ciências Sem Fronteiras tem a meta de financiar até o fim de 2015, 101 mil bolsas no exterior O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais A inovação está no cerne da economia do século XXI e esse é o objetivo desse programa É sinalizar que nós teremos em breve um contingente grande de 100 mil jovens ultra preparados Que vão ter tido a experiência no exterior Mas não podemos esquecer do impacto que esses 100 mil jovens vão ter Sobre os outros 6.900.000 estudantes hoje matriculados no ensino brasileiro No ensino superior brasileiro Porque ao retornarem, eles compartilham com seus professores, com seus colegas As novas modalidades de ensino, as novas metodologias de aprendizado Especialmente aquelas voltadas para a experimentação Júlia vai para a Inglaterra, também dará continuidade ao curso de engenharia de produção Estou com uma expectativa muito alta, de conhecer gente de vários países, várias culturas De ter oportunidades lá que aqui eu não teria Tanto de trabalho mesmo, de estágio, para poder aplicar o conhecimento que a gente vai ter E das tecnologias, que é outra estrutura de curso que vai ter lá É, e já estão abertas as inscrições para estudantes de graduação Que querem participar do programa no próximo ano São mais de 13 mil vagas em 9 países da Europa, Ásia e América do Norte Os interessados podem se inscrever até julho deste ano As informações no site ciênciasemfronteiras.gov.br Mais de 500 mil inscrições foram registradas só no primeiro dia do SISU O Sistema de Seleção Unificada, que utiliza a nota do Enem para o acesso ao ensino superior Os estudantes podem se inscrever até a próxima sexta-feira Podem ser feitas até duas opções de curso para concorrer mais de 39 mil vagas Oferecidas por mais de 50 instituições públicas de ensino O resultado definitivo da primeira chamada será divulgado no dia 17 de junho No próprio sistema, o estudante pode tirar dúvidas sobre notas de corte, datas das chamadas Período de matrículas nas instituições, resultados e também lista de espera O investimento por estudante na educação básica e no ensino superior Cresceu 500% entre 2000 e 2011 Os números são do Ministério da Educação Nesses 11 anos, os investimentos foram para construção e manutenção dos centros de ensino Pagamentos de salários, assistência aos estudantes e formação de professores Descontada a inflação do período, esses valores mais que dobraram Passaram de R$ 1.962 para R$ 4.916 por aluno Em 2000, eles representaram quase 4% do produto interno bruto, o PIB Em 2011, passaram para 5,3% Já o investimento total em educação passou de 4,7% para 6,1% do PIB no mesmo período O repasse total engloba todo o investimento direto, mais o pagamento de outros valores Como bolsas de estudo e financiamento estudantil R$ 17 milhões vão ser investidos nas centrais de abastecimento farmacêutico das unidades básicas de saúde 453 municípios em situação de extrema pobreza vão ser selecionados para receber os recursos Destinados à compra de equipamentos e contratação de pessoal O objetivo é aprimorar a assistência farmacêutica no país Os gestores municipais de saúde devem se cadastrar até o dia 27 deste mês no site do Ministério da Saúde Um incentivo ao parto normal Mais de R$ 165 milhões vão ser investidos na criação dos centros de parto normal A iniciativa faz parte da Rede Segonha Até 2014, vão ser 280 centros em todo o país Bianca tem 19 anos e é mãe pela primeira vez Assim que descobriu que estava grávida, decidiu que seu bebê viria ao mundo da forma mais natural possível Ela teve o pequeno Miguel nesta casa de parto normal em São Sebastião, em torno de Brasília Não me arrependo de ter feito um parto mais humanizado, de ter feito o parto normal De conseguir ter esse contato com o meu filho que eu sei que com o cesárea eu não conseguiria Sentir as contrações, sentir que ele está vindo, fazer força, ver ele nascendo, saindo de mim Foi bem melhor A recuperação rápida e os riscos reduzidos são algumas das vantagens do parto normal A interação dela com esse bebê, porque assim que ele nasce, ela já tem condições de recebê-lo E interagir com essa criança, colocando no peito para mamar E ela não tem aqueles riscos de uma cirurgia Porque a outra opção de parto seria a cesariana Então risco de infecção, risco de hemorragia, isso não tem dentro de um parto normal E para ampliar o acesso a esse tipo de parto, o Ministério da Saúde vai investir na criação dos CPNs Centros de Parto Normal São unidades de saúde específicas para esse atendimento Até 2014, serão criados 280 centros em todo o país O investimento previsto é de mais de 165 milhões de reais A ideia é criar ambientes humanizados e equipados para receber as gestantes que optem pelo parto normal Cada unidade vai contar com uma equipe multiprofissional Com enfermeiros obstétricos, técnicos de enfermagem e auxiliares Os centros de parto normal, eles vêm para poder valorizar, resgatar, ressignificar o parto para as mulheres Como um evento prazeroso, um evento que tem sentido para a vida delas Um evento de celebração, um momento de celebração da vida dessas mulheres Mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos foram vacinadas até agora contra a paralisia infantil A campanha, que começou no último sábado, já alcançou quase metade do público-alvo A meta é vacinar 95% das crianças até o final da campanha, no dia 21 de junho Os estados que mais vacinaram até agora foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná Prefeitos de todo o Brasil estão reunidos em Brasília para debater o rumo do país para os próximos 4 anos A ideia é fortalecer o diálogo do governo federal com as cidades E assim melhorar a gestão municipal e ajudar a identificar e aumentar as oportunidades de investimentos O objetivo é compartilharmos com os prefeitos e prefeitas a elaboração do PPA O nosso PPA é um PPA novo, é um plano estratégico para o país para os 4 anos E nessa conjugação dos rumos que o nosso PPA indica para o país Os PPAs municipais estarão potencializados se forem compartilhados Entre as prioridades do governo federal para a gestão municipal Estão ações na área de desenvolvimento social, saúde, educação e ocupação territorial O importante é alinhar o planejamento entre os diferentes níveis de gestão É importante o país conhecer os problemas dos municípios E é importante que os municípios também, entre eles, conheçam os problemas do Brasil No encontro, também foi discutida a necessidade de estruturação de um sistema nacional de planejamento Com participação social e cooperação federativa O sistema é esse, é construir uma rede de planejamento para o país Seja ela de informações, seja ela de sistemas efetivos Para que eles possam, utilizando as nossas informações nacionais Qual é o rumo do nosso PPA, eles potencializarem e entrarem com a mesma sintonia Com o mesmo rumo para os seus municípios Mais de 130 municípios do Piauí receberam nesta terça-feira 47 retroescavadeiras e 99 motoniveladoras O maquinário faz parte da segunda fase do PAC O Programa de Aceleração do Crescimento E deve beneficiar cerca de 400 mil agricultores rurais da região Como fortalecer a assistência social? Vários municípios já se preparam para a Conferência Nacional Que acontece de 16 a 19 de dezembro E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado Boa noite, Priscila Boa noite, Renata As conferências municipais de assistência social Devem ser realizadas até o dia 9 de agosto Como etapa preparatória para a Conferência Nacional Que vai ser realizada aqui em Brasília em dezembro A ideia é fazer uma avaliação da situação atual E propor novas diretrizes para aperfeiçoar o Sistema Único de Assistência Social Sobre esse assunto, eu converso com a Luziele Tapajós Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social Boa noite, quem pode participar dessas conferências? Boa noite, todo cidadão pode e deve participar das conferências de assistência social É importante que a sociedade saiba e tenha certeza Que o espaço de uma conferência de assistência social É a expressão máxima daquilo que nós conhecemos como participação social Como controle social da política de assistência social Então é muito importante que os usuários, que os trabalhadores, que as entidades, que os trabalhadores da área pública Que gestores e prefeitos se mobilizem em torno de construir uma conferência de assistência social Que possa pensar e propor para o incremento, para o crescimento e a consolidação desta política pública no Brasil O que exatamente vai ser discutido nessas conferências, tanto a local quanto a nacional? Nesse ano, nas conferências de assistência social, em todas as três esferas, município, estado e união Será discutido sobre a gestão e o financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência Social Não há política pública sem gestão e sem financiamento E é nesse momento de consagração desse sistema público de proteção social Que todo o Brasil estará fazendo a mesma discussão com base na avaliação local Os municípios e os estados se preparam para trazer à Brasília a avaliação Que dará como fruto, dará como resultado novas propostas para o SUAS do Brasil Exatamente de que maneira podem sair dessas conferências Essas novas propostas de políticas públicas voltadas para a assistência social Se nós estamos dizendo que estamos conferindo numa conferência de assistência social Que estamos analisando todos os aspectos relacionados à gestão e financiamento É a partir dessa avaliação séria que sairão as propostas responsáveis As propostas maduras para que o sistema se estabeleça como um direito social que é garantido Que foi conquistado pelo povo brasileiro Então, dessa maneira que nós estamos projetando Que o resultado da conferência nacional será absolutamente positivo Para a consolidação do SUAS no nosso país Muito obrigada pelas informações A conferência nacional de assistência social vai ser realizada aqui em Brasília Entre os dias 16 e 19 de dezembro Desculpe, Renata Obrigada, Priscila, pelas informações Os profissionais da imprensa que vão trabalhar na Copa das Confederações Vão contar com o CAM, o centro aberto de mídia Instalado no Rio de Janeiro A estrutura recebeu investimentos de 2 milhões e meio de reais Dos quais 1 milhão do governo federal E é do CAM que vão sair todas as informações Para apoiar a imprensa do mundo inteiro Que estará aqui durante a Copa Forte de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro É ali que está o centro aberto de mídia para a imprensa do Brasil e do mundo Que veio acompanhar a Copa das Confederações Os técnicos fazem os últimos ajustes antes da chegada dos jornalistas É hora de conferir o acesso à internet E a qualidade das imagens dos aparelhos de TV Para que tudo esteja em ordem no dia 12 de junho Data da inauguração do local Para a instalação do centro O projeto recebeu investimento de 2 milhões e meio de reais Dentre os quais 1 milhão do governo federal No espaço, a vista privilegiada vai atrair os olhares dos profissionais de imprensa Mas não é só a beleza do Rio que chama a atenção Com capacidade para 500 repórteres A estrutura conta com salão de convivência Cabines para gravação de áudio Salas de reunião Serviços para geração de imagens disponibilizados pela empresa Brasil de Comunicação E estações de trabalho com acesso à internet banda larga Aqui podem trabalhar jornalistas com ou sem o credenciamento oficial da FIFA Como diz o nome, é um centro aberto Basta que os profissionais de imprensa preencham uma ficha no portal da Copa Ou façam o cadastro pessoalmente Nesta semana, as pessoas que se voluntariaram para trabalhar no centro aberto de mídia Estiveram no local para conhecer as instalações Eles fazem parte do programa Brasil Voluntário do governo federal E são responsáveis por dar informações básicas aos usuários do centro Encaminhar os jornalistas aos assessores de imprensa E indicar onde conseguir auxílio técnico Muitos veem o trabalho como uma oportunidade de investir na carreira Vai ser uma experiência praticamente surreal Porque eu vou estar em contato com várias pessoas Idiomas diferentes, regiões diferentes que falam a língua inglesa Então para mim vai ser muito legal mesmo A imprensa mundial vai estar aqui E a gente trocar figurinha com os nossos coleguinhas é sempre muito bom Para trabalhar como voluntário é preciso ter motivação E cada um tem a sua Para este professor de educação física é o amor pelo esporte O voluntário ele não ganha, mas o que ele demonstra, o que ele faz vale muito mais do que ele ganha Então eu acho que é por aí, a gente está ali E o que precisar, eu acho que o povo brasileiro de certa forma é um povo hospitaleiro, carinhoso Eu acho que só tem que ganhar, assim como na Copa das Confederações, na Copa do Mundo No Brasil, eu acho que só tem que mostrar para outros mundos que ele é capaz Então, se depender de mim, eu acho que muitas pessoas estão aqui Acho que vai ser bem legal, eles vão falar muito bem do nosso povo O site para o cadastro no centro de mídia é o portaldacopa.gov.br O espaço vai funcionar de 12 de junho até 3 de julho E ainda tem vaga para cursos de garçom, auxiliar de cozinha, organizador de eventos, recepcionista e camareiro com foco na Copa do Mundo As matrículas do Pronatec Copa, Programa de Qualificação Profissional, foram prorrogadas até o dia 28 deste mês em 8 dos 120 municípios participantes São vagas para Fortaleza, São Luís, Recife, Goiânia, Maceió, Natal, Diamantina e Várzea Grande As matrículas são feitas nas Secretarias Municipais de Turismo Para mais informações, basta acessar o site do Pronatec Copa ou ligar para o telefone 0800-606-8484 Hoje, na segunda reportagem da série sobre a Operação Onda Verde, vamos acompanhar os fiscais do Ibama em ação na floresta Eles encontraram um acampamento de madeireiros em plena atividade Na região de Novo Progresso, no Pará, a repressão aos crimes ambientais é constante Tudo começa com os alertas do DETER, o Serviço de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre pontos onde há derrubada de florestas Através dessas informações, existe uma triagem onde vão se gerar polígonos de possíveis áreas de desmatamento Com base nas informações de satélite e também de denúncias, os agentes planejam as ações para verificar cada um dos pontos Primeiro, é feito um sobrevoo para mapear o local Nesse ponto, já havia um desmatamento anterior E os agentes acreditam que a intenção é ampliar a derrubada Num total de quase 1.500 hectares, cerca de 1.500 campos de futebol No dia seguinte, os fiscais voltam Os agentes interceptam uma balsa de garimpo Apreendem uma arma e usam um barco para seguir até o acampamento dos madeireiros O local acabou de ser abandonado Esse acampamento aqui tinha capacidade para pelo menos 20 pessoas E os madeireiros acabaram de fugir com a chegada dos fiscais Deixando muito mantimento para trás A gente pode ver que tinha coisa para bastante tempo Aqui do outro lado, a gente pode ver que eles deixaram na fuga Inclusive um peixe na brasa aqui O que indica que eles acabaram de sair A busca dos fugitivos continua dentro da mata Até que aos poucos, eles vão aparecendo Antônio diz que chegou há pouco tempo no local Eu vim para trabalhar, só que qualquer serviço que tinha para mim fazer É fácil, ganhar meu dinheiro As motosserras não são encontradas Mas os fiscais acham um mapa com o planejamento da derrubada A gente vai levar isso aqui para jogar na imagem de satélite Para ver qual é o tamanho da área que eles iam derrubar Depois de vasculhado, o acampamento é destruído A área será embargada e o responsável pelo desmatamento Quando o identificado vai ser multado Os mantimentos encontrados no local são levados São mais de 60 quilos de alimentos Que vão virar merenda para mais de 100 crianças Em uma creche de novo progresso A gente está fazendo a doação aqui para uma creche municipal Para ser utilizada na alimentação das crianças Eles têm quatro refeições ao dia Tem o café, tem o almoço às 10 da manhã Aí tem o lanche às 3 da tarde Tem os lanches que a gente dá em intervalos Então, o que vier será sempre bem-vindo Amanhã, a série sobre a Operação Onda Verde continua Os fiscais do Ibama encontram destruição ambiental Numa área de preservação A Floresta Nacional de Altamira Você não pode perder E esta edição do NBR Notícias Fica por aqui Para você uma boa noite E a gente se vê amanhã Até lá Continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal E a gente se vê amanhã E aí 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 E aí